No Instagram do meu amigo Jaquinho, vocês podem acompanhar aqui ao vivo, Maiara e Maraíza. Esse aqui tem mais audiência que é rei de cor no clube. Obrigado! Só na coquinha, sem cantar. Só na coquinha. O que foi? O que foi? Tchau. Tchau. Aí, mano. Você pariu isso também mesmo? Eu não, porra, mano. Eu pariu, mano. Porra, mano. Tem que tá muito apaixonado pra fazer isso? Ok A dor do Rio Grande do Sul, tudo bem quente Você? Ó, a dor do Rio Grande do Sul Vi caçar pra cá pra cá Fui até com o time Eu sinto demônio de subir numa raios terra Tô bem o suço do cara grande E na verdade eu vou ouvir um outro conversão do pai, só tinha ele Maia no pai, não foi pronto Passar Será que tem que ir para o outro? Acabou o meu deus Tira Olha o que eu deixo de terminar com a presença E se me sentar, vai só ver Andou, vai se encontrar Aqui nós vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos lá e vamos lá Vai, vai Vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos lá e vamos lá e vamos lá Vamos lá e vamos lá Vamos lá e vamos lá S Gente, pode participar Vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Mas vamo na minha cama tem um aparelho Que abraçada é essa? É!!!! Que abraçada, gente! Como abração! Dá a honra de campeonato Da gênero lança туда Quando ele for, Que abraçada, gente! e eu só que a menina quer dar um evento dizer pra você que pode me aprovar porque eu vou dizer que a gente tem o evento do Chabasso que está dando prazer e que eu... a menina é o primeiro grupo que está Chabasso vai estar lá em Jago Alessu Jago Alessu quem vai falar quem vai falar em Jago Alessu? quem vai falar em Jago Alessu? quem vai falar em Jago Alessu quem vai falar em Jago Alessu amor, você tem que ser ouvido amor, eu sou muito feliz mas eu já sei que vai ser um sucesso todo mundo vai, vai e vai embora e vai embora nossa gente vocês viram como a Maia ficou feliz agora nossa quando eu tava me largar no foco eu tava carregando em Jago Alessu por que eu ia chegar na luta em Jago Alessu que que tu acha? que que eu trago a luta eita que que eu saia que a manita que a gente é um sucesso que eu saia a luta e eu saia e eu saia e eu saia e eu saia Aplausos Nesta cidade Não vou mais sofrir Que bom ser em casa Que só um valor Consigo para fugir Nesta cidade Não vou mais a grado No lugar No lugar Ou mais Que sonhava Não vou mais Teplayer wissen E se senti Bota a porta no braço ao rádio Põe a porta 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 Me solta com o rádio Põe a porta com o exército Põe a porta Põe a porta Põe a porta Jornal Põe a porta Põe a porta E se senti Põe ai Põe ai E conseguia E o amor A dor de natal Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh E a dor de natal E a dor de natal Oh, oh Mas me vi Sinti Porra Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh 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 quanto tempo arretando 翌ente o estado do secondary foi pra Hindunth por lá tchau já estava decidindo a europa pediu São Paulo Foi Caramba Caramba São Paulo Porra Você quer ver uma briga? Porra Deixa eu te contar uma coisa aqui É... Uma amiga nossa que acabou Um presentão que deixou ali pra gente Chama Decretos Reais Que você está na nossa A última coincidência Ela acabou Ela acabou com uma música que a gente tinha gravado Nesse churrasco Nossa, essa Maraíza, essa é a sua recorte Decretos Reais Que você está na minha Oh 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 Eu Sou Nunca soube receber A polícia Não sei Palavras de amor Não sou ser um povo Despedida em polícia Eu não tenho Onde Mas o meu Eu 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 Te amo E Mais A noite sozinha Não Eu 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 te amo demais, eu só sei que eu te amo Eu te amo demais, uma noite sozinha que eu vou te cantar Eu te amo demais, eu só sei que eu te amo Eu te amo demais, eu te amo demais, eu só sei que eu te amo Eu te amo demais, eu também me senti a força de uma paixão A vida dele se entrega demais, esquece que eu te amo Eu te amo demais, eu só sei que eu te amo Eu te amo demais, eu só sei que eu te amo Eu te amo demais, eu te amo demais, eu te amo demais Só não divulga, deixa nosso bag-off, deixa nosso bag-off, que vai ser ainda sobe. Só não divulga, deixa nosso bag-off, deixa nosso bag-off, que vai ser ainda sobe. Só não divulga, deixa nosso bag-off, deixa nosso bag-off, deixa nosso bag-off, deixa nosso bag-off. O meu sim, o meu sim tá barulho, meu sim tá barulho, meu sim tá barulho. O primeiro dia, o primeiro dia, o primeiro dia que eu te deixei, pegando pra falar. Você deve casar. Fala, eu vou casar, eu vou assim, eu vou assim. E eu, sabe disso? Ele já dá até, já tava com a menininha já, de casada, igual a estar na mesma coisa. Me digam, um beijo. Um beijo de amor. A família já vem brigada com vocês, porque eu sei que foi. Um beijo de amor. Um beijo na Santa do Pai. Um beijo na Santa do Pai Um beijo na Santa do Pai Um beijo na Santa do Pai Sinal aí do Pai Normalamente, mure na Santa do Pai Sinal aí do Pai Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Uuuauaua titled Tao Basically, eu vou pra... É comecional a minha ansa É comecional a minha hour Foi um beijo na se, porra Que losing pain beijo beijo é nóis vamos junto vamos pegar a moção gente, é dia 1º jogo é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis gente, é dia 1º jogo é nóis é nóis é nóis To Üricين 1º du sul B1 2 2 1 2 Boa noite Vamos lá, vamos lá, vamos lá